Para você começar bem o seu dia, ouça agora a mensagem motivacional do nosso amigo Janinho Biol. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma vez estou chegando por aqui para compartilhar com você mais uma mensagem do dia. Bom dia, hoje é segunda-feira, semana começando, e nós estamos felizes e agradecidos a Deus em primeiro lugar por tudo que lhe tem permitido acontecer em nossas vidas. Agradeço você, meu amigo, pela atenção, minha amiga, aí do outro lado que dedica um pouquinho do seu tempo para nos acompanhar. Espero que você esteja bem e que esta mensagem te ajude a ter um dia melhor. Nossa mensagem de hoje diz assim, olha, credibilidade. O que é credibilidade? É quando se diz e faz. Prometeu, cumpriu. Palavra é compromisso. Jamais, em tempo algum, prometa algo que você já tenha certeza de que não vai cumprir. Quando você promete sabendo que não vai cumprir, sua força interna recebe os reflexos da dúvida, da incerteza e da insegurança. Esse movimento interno de não cumprir o que prometeu exerce uma pressão desnecessária dentro de você e no seu ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o resultado dos padrões aprendidos culturalmente. Depende dos costumes, dos hábitos, das religiões, das artes que mantidos pela tradição estabelecem o que é verdade e o que é mentira. O que é certo e o que é errado. Se você prometeu já sabendo que não irá cumprir, esse gesto forma um clima que vai trabalhar contrário à sua força interna. Muito mais grave ainda, prometeu-se para enganar ou levar vantagens pessoais, enfim, por pura má-fé. Credibilidade é você dizer modestamente o pouco que você pode fazer em qualquer circunstância. E esse pouco, cumprir. Se você não sabe se vai cumprir, não prometa. Não garanta o compromisso. Tenha coragem de dizer, preciso de tempo para refletir, resolver pendências ou ainda, não posso fazer. Se você não vai cumprir dentro no prazo combinado, avise antes e rápido. Não tenha vergonha de admitir, não dá, não posso, não vou conseguir. É engano imaginar que a nossa credibilidade cai quando se fala antes do prazo combinado que não vai dar. Afinal, imprevistos são imprevistos. O que não pode acontecer é você dizer, fulano, me desculpe por não ter cumprido o nosso compromisso de ontem. Você me perdoa? Agindo assim, é que sua credibilidade vai para o espaço. E aí? Como é que está a sua credibilidade? Como é que está a sua palavra? Você tem prometido e tem cumprido? Ou para você, palavra não tem significado? Pois é, uma das poucas coisas que nós, honestos, verdadeiros e sinceros temos, é a credibilidade. Honre sempre a sua palavra. Honre o seu compromisso. Diga para você mesmo, é sim sim e não não. Porque agindo assim, com certeza você estará sendo correto com as suas atitudes e com seus compromissos. Um bom dia, uma boa semana e que Deus abençoe você. O texto de hoje foi extraído lá da página rivalcir.com.br e a autoria do texto é de Paulo Zebel. Espero que esta mensagem te ajude a entender um pouco sobre credibilidade. Uma palavra pouco usada hoje no nosso meio, não é verdade? No mundo tão moderno, onde fake news é o que mais manda, nós tentamos ainda manter a nossa credibilidade. Compromisso com você, meu amigo de todos os dias. Um grande abraço, uma boa semana e Deus abençoe você. Tchau, gente. Amém. 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 Amém.